Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal de Brazuca City rapaziada, cidade RP do Paulinho Hoje estamos aqui com o Bombadão, hoje não é mais o Gordão Forgado, agora é o Bombadão Forgado Tô com o meu carro todo lascado, tô indo ali ver se eu compro uma chavinha gente, pra quê? Pra mim tá roubando alguns veículos e tá adquirindo uma grana extra na verdade, só que meu carro já tá todo lascado Eu não sei se chegar lá, se chegar lá vai ser cagada, eu acho que não chega não, mas tudo bem Eita nóis, tem pra eu achar um mecânico moscana por aqui? Aí chegou gente, olha, aqui tem chavinha, chavinha pra quem não sabe gente, a lockp serve pra abrir o carro Você traz o carro aqui e ganha um dinheirinho Olha o labrador Caralho, como é que faz esse corpo musculoso aí, parceiro? Ah rapazi, tem que malhar bastante, malhar, 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 malhar Caralho, já parece até o Hulk, mano Vai levar alguma coisa daí ô Bombadão Vou mesmo, eu trabalhei dignamente para conseguir um intensílio Deixa eu dar ideia, não sei, quanto tempo está demorando pra mim furtar um veículo, depois que eu uso a chave Você que esse monte de músculo aí, eu acho três horas Tá louco? Pô, você consegue arrancar a porta do carro com esse monte de braço aí não, velho? Consigo mesmo Isso é rápido, vai querer quantas? Uma só, né, já trabalhei um mil horas Tá 20k agora, tá 20k agora Veio da prefeitura agora, tá 20k Tem que retornar com os caras lá Não dá uma aí, cara Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu tenho aqui, franço Diminuiu o valor do carro também, dos preços Qual que é o passaporte, qual que é o passaporte, você achar? É 663, né? É 663 Eu tô deixando lá, depois eu pago a tua Faz aí 663, passaporte Você vai aparecer, torre, torre chachá aí Não, pega pra tua, pô Depois eu tenho que passar, pegar a sua parte também Então manda pra mim, 425 Copiou, Rui Olha as troncas Oi, oi, oi Faz aí 425, 20k 20k, rapaz, diminuiu o valor, que bom 425? É, isso aí, chegou Que mais que vocês vendem aí? Vende até bomba Chuchu, beleza, isso aí mesmo Joga aí, vai Deixa eu dar a ideia aqui Mas falando sério, quanto tempo demora aqui pra mim não fazer merda? Ah, tá demorando um caldo, mano 30 segundos Tipo assim É, deixa eu falar Presta uma botinha aí, porque meu carro já tá todo arregaçado Não tem, já tem essa aqui com uma dedica Só tem essa aqui mesmo Não, cara, presta uma velha Então, presta um carro velho lá Só que nem tem Meu carro até evaporou Aqui dá sem blip também de carro Tem que chamar o mecânico, que é nóis O mecânico tá vindo direto Pode tirar a habilitação ali do ilegal Ah, gente, vou chamar o mecânico aqui Meu carro foi pro pau Veículo sem pneu Pronto, tá assim que ele vem logo Vamos aguardar, né? Vamos aguardar o nosso amigo mecânico Agora, gente, já temos uma chavinha, ó Pra gente roubar Minha dinheiro Meu chamado foi atendido Agora é só esperar O mecânico chegou E aí, meu cupim? Salve, cachorro do mato Dá um talento no meu golzeiro quadrado, hein? Não, não, não Dá não, dá não, dá não Larga a mão Deixa o gol aí Vamos ali na garagem Bora Não, 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 não O que que você acha? Não, vai o gol logo Vai o gol logo Eu ia arrumar outra moto Mas deixa o gol mesmo A moto vai dar trabalho Vamos lá Qual que a 3 oferece? 602 Eu quero o completo, né? O motor aqui também já tá meio Mais lá do que cá Qual que é o valor? O cara vai ficar 5 mil, pô Ué, agora em um mecânico cobrou 3 Porque você vai cobrar 5 Ele cobrou 3? Deixa lá quantos quilômetros Dá daqui pra mecânico Deixa eu entrar só no teu veículo aqui Um minutinho Vai lá, eu não tô nem zoando com você, cara Tu falando a verdade, ele cobrou 3 mil Deixa eu entrar no veículo aqui Vai lá É, 3, 3 Eu sei que dava mais quilômetros Mandar aí no... Qual que é o passaporte? 602 602 Valeu, meu parceiro Vai arrumar a marramota lá? Vou não, agora não Depois Fechou Gente, estou com o meu carrinho Estou com o knockpick Agora eu preciso achar um carro moscano Pra mim... Cortar? Então posso dar bobeira Da bobeira Agora é só rodear a cidade Ver se acha alguma coisa, né? Agora é a hora que a gente fica rodeando a cidade Igual doido Vixi Ô meu rei, tá bem aí? Tá bem aí, meu parceiro? É o caralho, é o caralho, mano É, foi seu Eu sei que tá na contramão, uai É o quê? É o quê? Tá na contramão? Tá louco? É Ainda tá dando a calçada Fazer o quê, né? Gente, achar carro não vai ser fácil, não Vai ser um pouquinho difícil, mas não vai tentar Mas agora acabou de dar o wipe Tentar dar uma volta lá pro norte, será? Eita Eita Quase fácil mesmo Mas tá tudo sob controle Acho que eu vou lá pro norte um pouquinho, gente Dá uma volta por lá O mecânico tá ali Vou lá pro norte Dá um rolê lá Se você achou algum automóvel lá Tendo uma mecânica agora aqui, pessoal Ó, na frente Sport aqui, mano É Sport mais caro Tá bom Fui lá pra cima O que que tem? Nunca fui lá pra cima ainda Vou rodar onde cidade Uma hora Dá de farol apagado Pior que tem movimento, hein? Pra cá Puta que pariu Bati meu carro Ó Amassou o carro, velho Amassou no meio Tortou tudo pra cidade Não tem nada, será? Sai pro outro lado Opa 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 Que merda, hein? Curou um pneu Ah, me derruma esse carro Ó, rodou sozinho Olha Olha o carro Rodou sozinho, gente Carro rodeando cidade até agora Não achei nada, velho Nada, hein? Só os carrinhos em barrela Eu praticamente dei a volta na cidade Ai, ai Olha os carros aqui Supra O que mais tem? Eita, pô Cara doido ali Parou esse pneu Você tá me irritando Ah, tem um carro ali Tem gente na frente Só tô desbaratinando E aí, pai? Viu, pai? Chuchu, beleza Essa nave aí é sua, é? Essa é minha Parece com o meu É igualzinha Tem a cor, você viu? Combinou Combinou, cara Branquinha Branquinha é bom Deixa eu dar uma volta Esse carro seu aí Ah? Esse ele anda mesmo Você tá achando que eu tô brincando de trouxa? Por quê? Porque não, né, cara? Como é que eu vou apresentar um carro assim Com uma pintura na cidade, cara? Não, vamos Aqui, vamos nós dois Você vai pilotando Eu vou do ladinho ali Só pra nós sentir Vê se chega pelo menos a 400 por hora Vamos? Por dentro ele é bonito, hein, cara? Nossa, que chique, hein? Muito chique Ele corre bem ou só brincadeira? Ele corre, ele corre, ele anda bem Perigoso, cara Ele bate muito Rapaz, ele corre mesmo Quase chegou a 300 aí brincando Qual que é o máximo que você pega com ele? O 300 Vai apertar um shift Que ele corre mais rápido O shift, vai que siga apertando shift Eu tô dando shift, é rápido 340 Cara, isso aí é avião, hein? Tá bonzinho, cara? Bonzinho, nada Dá um avião, rapaz Tá, porra Anda bem Dá muito bem 300 e pouco Supra chega a 600 Supra Deixa eu voltar com ele aí Agora Desce aí Ah, ele é ligeiro Eita, nóis Golzinho Quase faleceu todo mundo Vamos lá Fazendo dinheiro Ué Tá doido? Esse cara aí Tá com medo Dez aí De perder o carro Vamos lá Comigo Que ele corre mais Por quê? Porque eu sou mais forte Como é que eu tô nome aqui na cidade? Meu nome é Zé Eu periquita safado, então Eu vi pela voz Sai fora, cara Eu sei que eu tô safado Não vou Te lembra da milícia? Te lembra lá da milícia lá? Sabia que tu queria fazer isso Ela só lembra da milícia Tu lembra da milícia lá? Que vocês torceram mais ali pra vender As armas lá? Eu fui o único que fiquei vivo Deve a gente cobrar Ai, cara Meu Deus Fui o único que fiquei vivo Sabia? Foi mesmo? Achei que todo mundo tinha morrido, cara Mas era pra acontecer Não, eu tava com o teu carro, mano Você tava chamada Eu passei com o carro holorrosa, filho Você tá bem, cara? Eita, me bateu aqui, mano Você tá contra a mão aí É, eu tava com o meu caco Aita, caralho Com a Audi, né? Com a Audi, né? Com a Audi, eu fiquei com a Audi Pra te ver, ó Eu falei pros caralho, pra abrir Eu vou subir o Morro Calde Do carro aqui, rosa Porque eu acho que é tramo isso aí Aí fui subir Daí tu falou Ah, meu carro lá Não sei o que, blá 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 Achei que cês Lembra? Eu subi o Morro Pra observar Queria me roubar, né? Aham Eu achei Mas não era pra acontecer aquilo, não, cara Não era pra vocês levar Muita gente, não Achei que é só três pessoas Agora foi um monte de pessoas Ah, Maria, tá louco Não era pra ter ido Tudo aquilo de pessoa, não Eu não imaginei, cara Que ia ir tudo aquilo de pessoa Fazer o que, não? Na minha cabeça Eu falei Ah, os caras me liberaram Que é um milhão Agora que eu tenho que pagar os caras Eu não tenho dinheiro Que eu vou fazer Vou chamar a polícia Chamei as polícias Fui lá Aí as polícias Ficou dois mocadão Aí na hora que eu vi Chegando dois carros Eu falei Puta que pariu Tão de carro, velho Que merda que foi essa? Muito carros Eu vi o vídeo Muita gente Muita gente Eu fiquei de cara Falei Cara, que que é esse? Esse cara é louco Pra te ver Depois daquilo tudo Depois que eu peguei o carro Que eu fui unificar E saí dali Eu subi a ponte Olha só Tinha uma ponte Do lado de seis ali E eu puxei a arma E fiquei mirando assim Por que que tu não matou, velho? Você podia ter matado E salvar todo mundo Ah, mas ia aparecer a polícia, né? Tô ligado Só que daí eu pensei Ah, eu não vou atirar Ia aparecer mais polícia Apareceu mais polícia na hora Chegou a caminhonete Eu peguei Ah, eu não vou atirar Aí peguei Não, foi por Vocês atiraram primeiro Porque passou outras polícias Passou de moto primeiro, né? Isso E o que que você tá fazendo agora? Cara, eu vou dar um rolê Rolêzinho? Vou dar um rolê Que eu tô procurando Um carro desse tipo aqui Eu posso te pintar Esse tipo de carro aí É, eu também, cara Pô, você bota uma camisa, moço Desse jeito você vai acabar Deixando a solteira, viu? Para com isso Que isso, mulher Sai pra lá, chulé Vá Moço Sai pra lá, chulé Eu só sei malhar Meu negócio é malhar Você quer dar o que você fala Já viu esse vídeo? Já viram o Instagram? Já Eu já vi, cara Mas meu negócio Meu negócio é malhar Meu negócio é fazer flexão Eu só vivo pra isso agora, cara Só vivo pra malhar Sou viciado É o jeito, hein? Isso aqui é tudo natural Tudo natural Tudo Tô vendo, cara Tudo natural Quase pudina Rapaz, aqui é o Bodybuild 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 Sai fora, mulher Sai pra lá Eita, rapaz Sai fora que tratamento Tá caro, véi Tratamento tá caro Dois mil O médico tá cobrando Dois mil Dois mil Pra ajudar a saúde Tá louco? Tratamento caro desse, rapaz Dois mil É, eu só sei malhar Meu negócio é malhar Que é Ei, agora eu vou falar Deixa eu ver se você aguenta Tá certo Não entendi Eu faço bastante agachamento Assim, as minhas pernas Entendeu? Você também faz agachamento? Eu não Claro, mano Eu malho só o bumbum Eu também malho o bumbum direto, hein, cara Eu, hein? Sai pra lá, chuleiro O que você faz da vida, aí, moço? Essa mulher aí Essa mulher aí Tá triste Essa picareta Essa picareta do Fortnite Tá jogando muito deles Isso aqui é É só um cosplay ali Como é que é teu nome, moço? Alequina Alequina Acho que eu te conheço, sabia? Parece que eu conheço também Não é meio estranho também, não Conhece não Eu acho que é isso que eu conheço, cara Eu acho que eu conheço Esse musculoso gostoso aqui Eu sei quem é Sai pra lá, chuleiro É o bombadão da cara Aqui é bodybuild BUM Qual o seu nome, moço? Eu Ladiador Nunca vi Sério, nunca vi Tu não conhecia um tal de Pedro Coxa? Tio Tá? Não, pior coisa ainda Rapaz, parece uma pessoa que eu conheci antigamente Estava bem diferente É Cabelo curto branco Conhece a tal de... Como é que é o nome dela agora? Tempo esquecido É, Mikasa? Cara, rapaz Não Eu não quero esse estranho não Ter como jogar fora Essa tua voz ainda não vai me estranho, hein Você me confundiu com a Mikasa, não é? É, com a Mikasa? Não, não, não Não é Mikasa, não Mas a voz é muito igual Não, a Mikasa tá aí Ela... Ih, cara Você tá querendo o quê? Tá dando em cima da lerquina aí? Tá chegando Tá chegando Eu quero pegar pra mim Pra encher meu saco Agora é pronto Não, mas a Mikasa, ela... Ela tinha ido embora Pro interior Ela voltou de novo Ela tá aí Eu vi ela essa semana ali Na praça É? Inclusive, ela tá com o mesmo visual Ela não mudou nada Eu não vi ela ainda, não Eu vi, eu vi Ela tá aí de novo Aham Ela é da minha família, ela era? É, você... Ela é da... Ah, sim, sim O roivo, né? O roivo, Shanks O roivo é meu tio O roivo é teu tio Sim, é meu tio Pegou ele lá Aí, gente Bora furtar uns veículos aí Bora, bora Eu tô sem nada Eu tô sem nada pra fazer Não, não É, ah, vamos achar alguém Algum carro que estiver aberto aí E pegar, entendeu? Bora pegar esse branco Tem que ser carudo, entendeu? Vamos roubar esse branco aqui dos outros Dele é esquenta o branco Bora já Hoje, sai fora, isso é meu É, vamos pintar de preto sumir Sai fora Esse aqui não dá nada não, cara Não, mas é só pra ver o prejuízo no bolso desse bombado aqui Pra ele parar de gastar com... Hoje eu tava dando um rolezinho de Ferrari Robô de quem? Peguei emprestado Mas o cara foi atrás Que rastreio agora, né? Tem que ser rápido Tem que ser rápido Vamos, cara Quem vai dirigindo Quem sabe as mães aí Cara, vamos dar um rolezinho Então, vocês que sabem, cara Bora de Lamborghini Porque eu sou chique Vambora, rapaz Rapaziada Pra esse vídeo aqui não ficar muito grande Eu vou cortar esse vídeo em dois Então vocês acompanham o próximo vídeo aí Pra ver o que aconteceu Se a gente conseguimos achar um veículo Que a nossa ideia é que é achar veículo e fazer dinheiro Fazer dinheiro pra fazer dinheiro, entendeu? Deixa o like Se inscreve no canal quem não for inscrito Tamo junto, rapaziada Vídeo todo dia Valeu, falou e fui Vídeo todo dia 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 Vídeo todo dia